Sr. António Costa, Sr. Carlos Barbosa, Sr. Vereador Nunes da Silva, estou em Viena, estou na Baixa de Viena e reparem... Vê-se muitas pessoas, muitas pessoas... Estou numa das várias artérias da Baixa de Viena e sabem o que é que se não vê? O que é que eu não consigo observar na Baixa de Viena? Reparem... Reparem... Muitas pessoas, muitas pessoas... Estou numa das várias artérias da Baixa de Viena e vejo pessoas, muitas pessoas... Turistas, austríacos, alemães, espanhóis... Vejo muita gente, japoneses, chineses... E o que é que eu não consigo ver numa das várias artérias da Baixa de Viena? No centro histórico de Viena? Não se vê em carro! Não se vê em carros, só se vê em pessoas. E não é apenas esta artéria, são várias, várias artérias que na Baixa de Viena, simplesmente, não têm circulação automóvel. Mas não é por isso que os comerciantes não deixam de ter bastante comércio, de lucrar, de ter dinheiro, de ganhar muito dinheiro, como os comerciantes sempre gostam. Por isso não venham com aquelas merdas típicas do tuga comerciante que diz que precisa do pó pó à porta para ter clientela. É falso, é falso, é falso, meus amigos. Vejam tanta clientela nos cafés, vejam tanta clientela nos cafés. Na Baixa de Viena, onde a única coisa que se não vê é um automóvel. E para os meninos das motas também, aqui não andam motas, porque a polícia não autoriza motas neste tipo de artérias. Vêm-se algumas bicicletas, mas motas não se vêem. Reparem, não é apenas uma rua, são várias, meus caros. Reparem, outra rua, outra rua também onde não se vêem caros, outra rua apenas para circulação pedonal. E porquê é que a única artéria para circulação pedonal em Lisboa é a Rua Augusta? Pelo menos é aquela que me lembro. Haverão mais, mas muito estreitas e insignificantes. Estou na Baixa de Viena, vejam os cafés cheios de pessoas, os cafés cheios de pessoas. Um rapaz anda de bicicleta, à mão, não anda em cima dela porque respeita os peões. E uma crítica aos meninos das bicicletas. Mais uma artéria estritamente pedonal. Estou na Baixa de Viena, os comerciantes aqui ganham muito dinheiro, meus amigos comerciantes. É isto, Rua Pedonal significa muito cachê. Reparem, as pessoas a verem as montras, a comprar, a comprar os cafés cheios. Aqui os comerciantes, esses cristãos novos, lucram muito dinheiro. Por isso, meus caros comerciantes tugas, não precisam ter os popós à porta para lucrarem. Vejam como se faz noutros países. Vejam, as lojas cheias, as pessoas estão lá dentro, lá nas montras, a observar. Ai, uma rua com trânsito controlado, mas onde só passam transportes públicos. Vejam, táxis, só táxis. Só transporte público. Não há capa ou pós. Do Sr. Carlos Barbosa. Reparem, as lojas repletas de pessoas, reparem como eles compram, reparem como eles compram. E, meus caros, não é apenas uma rua, não é apenas uma praça. Grande parte do centro histórico de Viena está estritamente alocado ao trânsito, se é que se pode chamar de trânsito, pedunal. E pessoas, é o que não falta, reparem como as pessoas enchem os cafés, como as pessoas enchem as planadas, como as pessoas consomem. Aqui não se vê em popós. Para onde é que querem que eu vá? Para a esquerda? Ou para a direita? É que são ambas ruas.